Olha mulher, isso aqui chegou ainda agorinha, o rapaz veio empregar. Eu vi mesmo quando ele chegou aqui, mulher, mas isso aqui é muito bom, tu não vai se arrepender, viu? Eu já estou acostumada, é mal usar, só que dessa vez ele está mais carinho, um pouquinho, sabe? Subiu, deixa, agora não, tudo subiu, viu? Olha o cheiro, como é maravilhoso isso aqui, solta o bem. Eu sei, eu comprei. Isso aqui desmaiu, mulher, o cabelo da gente. Eu comprei um desse mesmo só de dar aquele preto, mulher, mas isso aqui é muito caro, mas vale a pena, cada centavo. Aí tu parcelei em quantas vezes? Eu parcelei nenhuma vez não, comprei foi em um tempo. Tu não gosta desse negócio de ficar parcelando e comprando não, minha irmã, que é muito ruim, a gente fica tempos e tempos pagando. Mas pelo menos paga baratinho, eu comprei um fitzinho desse daqui só de preto, eu parcelei em dez. Eu não gosto de ficar comprando essas coisas não, assim parcelada não, porque quando a gente vai terminar de comprar, a gente já vai ter de pagar, né, a gente já vai estar prestando de ouro. Ô, mulher, mais isso. E aí, depois tem já quanto tempo passando que a gente pôs? Pois tu tá pra poder, né, porque isso aqui é R$ 400,00, um kit desse. Ah, mas o importante é eu ter comprado, mulher. Eu ter comprado e ver o cabelo ficar bonito, porque a gente que usa química no cabelo tem que cuidar. É, realmente, tu tem razão, mas que caro é. Às vezes tem até um produto mais barato, dá pra substituir por eles de fácil, né, mas... Igual esse daí, eu acho que não tem mais não. Ah, é muito saco integral. É muito bom, eu acho que eu recomprar de novo pra mim, só que lógico, parcelado, né, mulher, que eu tô podendo igual tu não, comprar a vista, eu não. Sara, ei, mo, mo, é o seguinte, não faz comida não, mo, viu? Mo, mo, ué, mulher saiu, ó. Ô, coisa boa, ainda bem que ela não fez comida, as panelas tão tudo desligadas. Hoje vai dar certo, hein? Quando ela chegar, eu já sei o que eu vou fazer, vou chamar ela pra nós comer fora hoje. Ô, dá só certo. O que foi, fiê? Tá me chamando? Ô, eu te acho. Ei, mo. Mãe. Mãe, você já onde que eu cheguei você, ele tá de casa? Chegava, né, Tô, hein? Se eu tivesse que ir direto pra lá, hein? Faz almoço hoje, não? Hum. Vamos almoçar fora, mo, vamos? O que que é isso? Ué! Eu peguei, deixei, eu deixei 200 reais guardado na conta, já no intuito de pegar e te chamar pra sair pra almoçar. Eita, mo, foi bem. Quais tempos a gente fez isso? Lógico. Vieira. Porra, tá até dando uma olhada no aplicativo hoje, não tem dinheiro nem lá, não. Rapaz, não tá com diástico não, sabe? Dê licença. Não, não tá com diástico. Tem não. Cadê você, Eduardo? Cadê ele? Isso aí não. Você não dá pra ver não? Não, é, o celular ficou aqui em casa. Porra, é, Vieira. Ficou olhando no aplicativo e andando de casa. Porra, é, foi bem não. Já não acredito uma coisa dessa não, sabe? Tem não, não tá dizendo que não tem. O que é isso, sabe? Zero, zero. Trinta reais. Não, senhora, tem trinta reais aqui. Ai, é, tá aí. Fala sério, sabe? É, mas assim, né? Deve ter sido alguma coisa que o banco fez, né? E que dia de taxa é essa que esse banco cobra? Se por mês ele só cobra dez reais? Oi? Não, tá errado o negócio desse daqui, sabe? Tá errado. Pronto, foi parar meu dinheiro. E o que que você quer que eu faça, meu amor? Deve ser coisa do banco, né? O banco. Você não sabe o que esses bancos são? Ai, eu, meu Deus do céu. Não acredito não. Meu dinheiro foi sumido desse jeito, não. Porra, é, fazer o que, né, meu amor? Fazer o que não? Não, não vai, não. Não, mas não vai ficar assim, não. Você vai fazer o que? Comprar da doente. O que é que eu acho? Agora lascou. Se ele for no banco, eu tô lascada. O que é que eu acho? Vou dizer o que pra ele? Que eu peguei o... Eu também não sabia, não sabia, hein? Vou saber, que o dinheiro que ele pede 200 reais que eu traguei, vou prever o shampoo. Era pra me dizer mais, eu não sabia. Fazer o que, né? Rapaz, como é que pode? Um dia desse, eu tava com 50 reais lá na minha conta. Meu 50 reais sumiu. Eu fui reclamar. O que foi que me garantiram? Eu, nós, não, não vai mais haver mais plano na sua conta. Por quê? Porque disseram que eu tinha feito um plano pra ficar concorrendo lá umas besteiras que eu nunca vi ninguém ganhar com esse negócio de plano bancário. Aí, quando é agora, sumiu esse dinheiro. Que dia de tanto plano é esse? Eu já ameacei. Se não parar com isso aí, eu vou fechar a conta. Eu vou mandar cancelar a minha conta. Que dia de tanto banco é esse? Pra ficar puxando dinheiro desse jeito. E que dia de tanto banco é esse? Que dá raiva é que a gente fica entrando no negócio de plano sem a gente saber. Ah, não vai dar certo não, viu? Eu não tô dando conta nem dos meus planos, vou ficar dando conta de plano bancário. Quero nem saber. Ou eles vão resolver isso aí, ou então eu mando cancelar a conta com tudo. Não quero nem mais saber.